Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta no capítulo de número 23. Como a providência divina opera. Como a providência divina opera. Agora, Santo Agostinho, Agostinho de Ipona, ele disse, falando sobre a providência, ele disse o seguinte. Confie o seu passado à misericórdia de Deus. O seu presente ao seu amor. E o seu futuro à sua providência. Confie o seu passado à misericórdia de Deus. O seu presente ao seu amor. E o seu futuro à sua providência. Como a providência divina opera. Irmãos, há momentos na vida que nós desejamos algo com intensidade. Nós dormimos pensando naquilo, acordamos pensando naquilo, aquilo está presente no nosso coração, porque nós almejamos aquilo, nós pleiteamos aquilo. Outras vezes nós planejamos coisas, idealizamos projetos, planos, alvos, Mas, na verdade, nós não sabemos como as coisas serão executadas. Talvez até tenhamos idealizado, estabelecido o rumo que nós queremos seguir, o alvo que nós queremos atingir, mas uma coisa é certa, só o Senhor sabe como fazer aquilo. Só o Senhor sabe a hora de executar aquele projeto. Só o Senhor tem os meios para levar aquilo avante. Deus, Ele tem essa forma própria, peculiar, de fazer com que as coisas aconteçam. De fazer com que as suas promessas se cumpram na nossa vida. O que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diz a palavra do Senhor, nosso Deus. E é importante, irmãos, na guisa da introdução, entender o seguinte. O que a providência faz para levar a bom termo o plano eterno do Senhor, nem sempre, preste atenção nisso, nem sempre acontecerá numa esfera confortável. O que a providência de Deus fará para fazer com que os planos de Deus sejam cumpridos, nem sempre acontecerá numa esfera, numa situação confortável. Todavia, a ação soberana de Deus, providencial de Deus, aquele que dirige a história, os nossos passos, as circunstâncias, aquele que tem os meios em suas mãos, ele fará com que essas coisas se concretizem. Nessa manhã, nós vamos fazer, metaforicamente falando, uma viagem nas asas da providência, para ver como a providência opera. À luz do livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 23 ao capítulo 26, o último versículo, eu quero destacar três verdades como a providência divina opera. Há outros modos como ela opera, mas eu quero aqui repartir três. A primeira verdade que eu quero repartir com vocês é a antecipação da providência, a segunda é a condução da providência, e a segunda é a confirmação da providência. Com a sua Bíblia aberta, então, no capítulo 23 de Atos, versículo de número 26, ou 16, está escrito assim, Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, foi, entrou na fortaleza, e de tudo avisou a Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse, leva este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar, diz a palavra de Deus. A antecipação da providência. Veja só, nós temos, à luz deste capítulo, no capítulo 23, versículo 11, a garantia de que Paulo vai à cidade de Roma. O Senhor Jesus já disse a Paulo que, assim como ele havia testemunhado em Jerusalém, importava também que ele desse testemunho acerca dele, lá em Roma. Então, Paulo, ele tem a garantia da promessa, ele tem a garantia da voz de Deus, da voz do Senhor Jesus. Já foi assegurado pelo Senhor que Paulo irá à Roma. O apóstolo tem a promessa, e ele tem, como que diríamos, o carimbo antecipado que atesta que a viagem vai mesmo acontecer. A promessa existe. Agora, como a promessa vai se cumprir? Como as coisas sucederão? O que vai acontecer exatamente para que a promessa de Deus se cumpra na vida de Paulo? Por que, irmãos? Prestem atenção nisso. Porque nesse contexto, neste livro, nos versículos que antecedem a esses versículos que nós lemos, você vai ver que existe uma conspiração em curso contra o pregador do Evangelho. Homens maus, homens ímpios, homens sanguinários, eles estão pactuados para matar o apóstolo Paulo. Você pode ver isso no versículo de número 12, quando diz o texto assim, quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob anátema, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Então você tem, no versículo anterior, no versículo 11, uma promessa, mas você tem logo a seguir o registro de que existem homens pactuados, homens que estão elaborando uma trama, homens que estão criando uma emboscada para assassinar o apóstolo Paulo. E daí nós perguntamos, será esse o fim do apóstolo Paulo? O homem fiel, o servo fiel de Deus que está pregando o Evangelho, que está no cumprimento do seu dever em prol da expansão do reino de Deus, agora existem homens em coluio que desejam matá-lo, que desejam tirá-lo do caminho. Será o fim de Paulo? E a resposta é não. Não será o fim do apóstolo Paulo. E por que não? Porque a providência divina opera antecipadamente. Há momentos que ela opera, há momentos que ela atua, no momento quando a crise já está instalada. Nós temos vários casos nesse sentido. Mas aqui, a providência de Deus antecipa um acontecimento para proteger, para resguardar o servo de Deus. Para mantê-lo a salvo. E em que contexto? No contexto, em que diz o texto, que o filho da irmã de Paulo, o seu sobrinho, que decide ir à Fortaleza para fazer uma visita a Paulo, que entra na Fortaleza, que está decidido a ir lá. E este jovem, então, nessa missão, nesse desejo de estar com o seu tio, antes de chegar na Fortaleza, escuta estes homens. Escuta essa conversa destes homens. De sorte que nós precisamos entender que essa providência aqui opera antecipadamente, que a presença do sobrinho de Paulo, que a ida do sobrinho de Paulo à Fortaleza, naquele dia, naquela hora, naquele momento, não é um caso fortuito. Não é fruto do acaso. Não é sorte. Não é sorte. Não é coincidência, irmãos. estar naquele dia, naquele momento, naquele lugar, naquela hora, para escutar o que aqueles homens estão planejando, é fruto da providência de Deus. É Deus conduzindo as peças. É Deus puxando uma coisa aqui, outra ali, fazendo com que as peças se encaixem, usando os meios para lhe fazer bem, para fazer bem ao pregador do Evangelho, porque o pregador do Evangelho está dentro de um plano maior. E este plano maior é o plano de Deus, de que Paulo vá para a cidade de Roma, para testemunhar para as autoridades que estão em Roma. O pregador encontra-se dentro de um plano maior. Ele tem desejo. Ele deseja, ardentemente, ir a Roma. Ele já disse isso. Ele quer pregar o Evangelho em Roma, mas o seu desejo, louvado seja o Senhor, está debaixo de uma vontade maior, de um desejo mais sublime, que é o desejo de Deus. Deus quer que Paulo vá a Roma pregar o Evangelho e ninguém impedirá a Paulo de chegar à cidade de Roma. É Deus agindo, é Deus atuando para fazer com que os seus propósitos se concretizem. Se concretizem. deixa eu te dizer uma coisa, preste atenção nisso. Quando nós estamos na rota do plano de Deus, quando nós estamos na rota do plano de Deus, homens maus podem surgir. Instituições ímpias podem se levantar contra nós. para se opor a nós. O diabo e os seus demônios podem elaborar as suas emboscadas, as suas armadilhas para tentar impedir-nos e barrar o nosso caminho. Mas não conseguirá, irmãos. Não conseguirá impedir-nos de que cheguemos ao destino planejado de Deus. Deus está agindo, Deus está atuando e nada nem ninguém pode nos impedir de realizar aquilo que Deus idealizou nos seus decretos. Homens estão pactuados para tirar Paulo do caminho, para tirar Paulo do cenário, para remover Paulo da história, mas existem as mãos invisíveis que usa pessoas, que usa os meios em determinados momentos, em determinados lugares, em determinadas situações para cumprir os seus planos maravilhosos, graciosos e eternos. Deus está agindo. Foi Deus quem levou o sobrinho de Paulo para estar na fortaleza. Foi Deus que fez com que o sobrinho de Paulo escutasse o que aqueles homens estavam falando. Às vezes, irmãos, tem gente torcendo para que tudo dê errado para você. Às vezes, tem gente agindo, agindo mesmo para que as coisas não funcionem para você e para a sua família. Tem gente empenhada para fazer com que as coisas dê errado para você. E sabe por que as coisas não acontecem como elas gostariam que acontecessem? Porque existem as mãos invisíveis, poderosas, que estão atuando na história para lhe fazer bem. Eles estão pactuados, eles disseram, vamos jejuar, não vamos comer, não vamos beber, enquanto nós não matarmos Paulo, nós vamos seguir com este projeto. mas existe alguém que está acima das circunstâncias, existe alguém que vê mais adiante do que nós e porque vê mais adiante do que nós, porque escuta tudo, porque sabe tudo, porque conduz todas as coisas, atua de um modo maravilhoso, é a providência de Deus agindo antecipadamente para proteger o seu servo. homens arquitetam planos, porém só o projeto de Deus é infalível. Homens elaboram ciladas, mas só Deus pode dar o escape para os seus, ninguém pode deter a ação de Deus na história, tudo vai se cumprir conforme Deus planejou. A providência está operando ativamente, graciosamente para fazer bem ao apóstolo Paulo. O sobrinho de Paulo chega e diz Titio, eu escutei uma conversa lá fora de os homens, um motim lá fora de homens que estão reunidos e eu ouvi em claro e bom som eles falarem que eles estão planejando o que eles já planejaram matá-lo. Paulo diz para o sobrinho chama um dos cinturiões e tendo chamado um cinturião Paulo diz leve esse rapaz ao comandante Cláudio Lízias informe ao comandante o que está acontecendo e assim acontece e sabe o que vem depois irmãos o comandante que é um agente um servidor público que tem incumbências relacionadas da segurança pública em Jerusalém ele é informado o menino chega até ele o garoto o rapaz e ele então toma uma medida de segurança e vá ao versículo de número 23 para você ver como que a providência usa os meios ordinários para preservar o seu servo diz aí o versículo 23 chamando dois centuriões ordenou tende de produtidão desde a hora terceira da noite veja só irmãos 200 soldados 70 de cavalaria 200 lanceiros para irem até cesareia preparai também animais para fazer paulo montar e ir com segurança ao governador félix e o comandante escreveu uma carta nestes termos quantos soldados irmãos 470 soldados paulo não é uma figura importante no sentido político de roma ele é apenas um cidadão de roma mas paulo ele é um representante do reino de deus paulo é um embaixador do reino de deus na terra paulo é um embaixador de deus em jerusalém e no mundo de então e porque ele é embaixador do reino de deus deus coloca a disposição dele homens para guardá-lo homens preparados os melhores para guardar o único homem para dar segurança ao único homem até cesareia as vezes aquelas coisas que estão para acontecer com você não acontece porque deus coloca segurança celestiais para proteger você deus coloca gente a agentes seus para lhe guardar para que ninguém lhe faça mal porque os anjos de deus são ministros daqueles que iam de herdar a salvação para levá-lo, são e salvo até a cidade de Cesareia. Isso me lembra o texto de Jó 42, versículo 2, Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Antes que houvesse dia, diz o Senhor lá em Isaías, eu era, agindo eu, quem impedirá? Já, Deus está atuando, Deus está agindo para proteger o seu pregador, o mensageiro do Evangelho. A providência de Deus, portanto, nesse caso, atua de um modo antecipado e protege a Paulo. A segunda verdade, eu chamo você para ir para o capítulo 25, versículo 9 até o versículo 2, a condução da providência. A primeira é a antecipação da providência. A segunda é a condução da providência. Está escrito no capítulo 25, versículo 9. Então, Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo, Queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito dessas coisas? Disse-lhe Paulo, estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou algum crime digno de morte, estou pronto a morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então, Festo, tendo falado com o conselho, respondeu, Para César apelaste, para César irás, diz a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele é levado sob o comando de dois centuriões, nessa guarnição bem armada para a cesareia. Chega lá, ele é entregue ao governador Félix. O governador Félix o recebe. E ele escuta Paulo falar o seguinte, Olha, eu vim a Jerusalém, dentro do testemunho que Paulo está dando, eu vim a Jerusalém trazer donativos, trazer recursos para o meu povo. No período de fome, no período de crise, de muita pobreza que havia se instalado em Jerusalém. Governador Félix, então, franquia a oportunidade de que os familiares de Paulo possam assisti-lo na prisão. Mas você vai perceber que Félix, durante o seu governo, e tendo a sede do governo em Cesareia, e Jerusalém estando debaixo da sua égide, do seu governo, ele, então, ele revela ser um homem corrupto. E ele conversa com Paulo uma, duas, e ele traz Paulo mais de uma vez para estar com Paulo, porque ele quer arrancar de Paulo algum dinheirinho para colocar Paulo em liberdade. Dentro dessa tramóia e desse desejo corrupto do coração deste homem, Paulo fica dois anos preso em Cesareia. Somando-se o tempo que ele havia sido apanhado lá em Jerusalém, e os dias que ele ficou em Jerusalém, na prisão, sobre a Cláudio Lízias, ele fica mais de dois anos preso. Nessa tentativa, o tempo todo, o Félix está assediando a Paulo, tentando arrancar dele algum dinheiro. Ele pensa que Paulo tem dinheiro, porque foi levar donativos à cidade de Jerusalém. Os seus familiares estão o tempo todo ali cuidando dele. Ele fica nessa expectativa. Até que, então, o texto vai dizer que dois anos mais tarde, versículo 27 do capítulo 24, Félix teve por sucessor Pórcio Festo. É esse sujeito que assume agora, depois de dois anos. E tendo assumido, então, esse homem, três dias depois de assumir o governo em Cesareia, ele vai a Jerusalém com a finalidade de ter o apoio dos judeus. Quando ele chega em Jerusalém, que conversa com os judeus, os judeus contam logo a história, já que quer o apoio deles. Ele diz, olha, há um prisioneiro sob a sua custódia, em Cesareia. Nós queremos, o nosso desejo, na verdade, este homem precisa morrer. O senhor tem que matar este homem. Ele escuta, ele sabe que Paulo está ali, e quando ele volta para Cesareia depois, treze dias depois, somando três, antes de ir para Jerusalém, mais cerca de dez dias, ele volta para Cesareia. E quando ele volta para Cesareia, o texto é muito claro, diz assim, querendo assegurar o apoio dos judeus. Ele, então, faz uma pergunta a Paulo. Ele faz uma proposta a Paulo. Paulo, você quer ser julgado lá em Jerusalém? Paulo sabe, irmãos, que voltar para Jerusalém não é uma coisa boa. Paulo sabe que não é viável. Mas o que eu quero que você perceba é o seguinte, é que nesse modo como a providência de Deus está conduzindo a história e os detalhes, até esse coração corrompido destes homens que tentam pressionar Paulo e que tentam angariar este apoio dos judeus, destes homens malignos e hostis, está no controle de Deus. Porque ao fazer a pergunta a Paulo, queres tu ser julgado em Jerusalém? Paulo está diante do tribunal que tem competência para julgá-lo no tribunal de Roma. Instalado em Cesareia. Paulo é cidadão romano e tendo ele feito a proposta, Paulo, então, apela para César. Eu apelo para César. Irmãos, prestem atenção. O Senhor Jesus disse que Paulo vai pregar em Roma. Vocês estão acompanhando? O Senhor Jesus fez uma promessa a Paulo. Você vai dar testemunho lá em Roma também acerca de mim, Paulo. Os homens estão agindo. Há conspirações. Há ações malignas por parte dos homens. Mas a providência de Deus está costurando os retalhos da história. Até a proposta, portanto, que vem está debaixo do controle de Deus. Porque a proposta que veio a partir de Festo vai levar Paulo a apelar para César. e tendo ele apelado, isso ganha uma conotação de formalidade e de legalidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a partir disso, a ida de Paulo para Roma será inevitável. O governador em Cesareia não vai poder deter Paulo mais. é a providência de Deus atuando e conduzindo a história até os desejos malignos dos homens para fazer com que, no exercício da cidadania de Paulo, Paulo reivindicasse os seus direitos. Eu tenho direito como cidadão romano. E um dos direitos é que eu seja julgado perante o tribunal de César. e já que você não quer fazê-lo, eu apelo para o imperador. Me leve para Roma. A ida de Paulo, irmãos, preste atenção, ela poderia acontecer de outra forma. Mas quis o Senhor Deus usar o exercício da reivindicação de Paulo no que diz respeito aos seus direitos para que a promessa de Deus se cumpra. Deus, quando Ele usa a sua providência, Ele opera através dos meios. Ele opera acima dos meios. E Ele opera até mesmo contra os meios. Mas tantas vezes Deus resolve usar os meios ordinários para lhe fazer bem. Você não deve fechar os olhos nem deixar de utilizar os meios que Deus coloca à sua disposição para o exercício e à apropriação daquilo que é legítimo e daquilo que é justo. Porque isso também está na esfera de Deus. Isso está no modo como Deus atua. Vamos pensar. você já pensou se Paulo, o apóstolo Paulo, o pregador do Evangelho, dissesse assim, eu quero uma audiência com o imperador romano para compartilhar o Evangelho com ele e as autoridades que estão em torno dele. Você acha que ele iria franquear, iria possibilitar essa audiência com Paulo? Eu quero lá ouvir o Evangelho se Paulo fizesse um pedido formal, é claro que não, irmãos, ele não iria conceder essa oportunidade de Paulo chegar em Roma e estar perante ele para pregar o Evangelho. Só sendo levado como prisioneiro, Paulo haveria de pregar o Evangelho, de ter a oportunidade desejada pelo seu coração que era pregar em Roma e pregando em Roma haveria de pregar para o imperador e para as autoridades que estavam à volta dele. Como de fato a carta dele aos filipenses diz que ele pregou para toda a guarda pretoriana, a guarda de elite do imperador, Paulo pregou para todos aqueles homens que ficaram com ele depois em Roma, preso em Roma, dois anos. Todos os soldados que ficaram de plantão perante Paulo tiveram que ouvir o Evangelho. Inclusive César teve que ouvir o Evangelho por meio de Paulo porque ele teve que comparecer perante o tribunal em Roma e lá ele foi arguido por César. E ele pregou o Evangelho ali. Uma ação divina se fez necessária nessa ação divina que Deus conduz as coisas para afunilar e fazer com que cheguemos lá onde Deus deseja para que pessoas escutem o Evangelho para que o testemunho seja dado onde Deus quer que seja dado as pessoas que Deus quer que elas ouçam o Evangelho Deus está conduzindo a história. Deixa eu te dizer uma coisa sabe aqueles momentos aflitivos da nossa vida que sobrevêm sobre nós irmãos. Não desperdice esses momentos fique atento pois pode ser que o Senhor esteja a usá-los para que você pregue o Evangelho onde de outro modo você não pregaria. O detalhe é que às vezes nós queremos fugir daquilo que causa aflição daquilo que não é confortável Paulo está à mercê do reino de Deus e o reino de Deus está usando essas situações para levá-lo a lugar onde na formalidade ele certamente não iria ou na naturalidade ele não iria. Deixa eu dizer uma coisa aqui no nosso contexto onde há muitos servidores louvado seja Deus por isso às vezes uma mudança de setor numa área que você está trabalhando que você está confortavelmente cumprindo sei lá com as suas seis horas diárias sossegadamente alguns sim outros não sossegadamente seis horas por dia em que você sai de casa sei lá meio dia a tardezinha está voltando para casa de repente há uma vira-volta um chefe assume aquele setor e tira você daquele lugar confortável onde você está sossegado e leva você para uma área que você odeia que você detesta de repente Deus está agindo sabe por quê? porque você ficou confortável demais porque você se calou demais porque você não fez o que devia fazer naquele lugar então Deus cria uma situação desconfortável para levar você para um outro patamar para você acordar para você despertar e pregar o evangelho para uma pessoa que está lá naquela outra sala Deus mexendo Deus conduzindo Deus tirando você daquele lugar de conforto de sossego para que você cumpra a missão de Deus o problema é que quando isso acontece nós começamos a murmurar nós começamos a reclamar aí Deus o senhor não se importa comigo olha só o que está acontecendo comigo pare com isso preste atenção fique atento tenha sensibilidade porque pode ser que Deus quer que você fale para um espírita na outra sala pode ser que Deus quer que você fale para um ateu na outra sala Deus quer fazer o nome dele conhecido neste lugar irmãos Paulo está sendo levado para um lugar às vezes Deus cria essas situações para que alguém escute o evangelho por meio de você de um modo inusitado às vezes Deus cria essas situações para que você veja uma forma para pregar o evangelho de um momento ou de um contexto nada convencional Deus está atuando Deus está criando oportunidades Deus está agindo a providência de Deus está na condução de todas as coisas louvado seja Deus fique atento portanto fique ligado na ação providencial de Deus então nós vimos como a providência divina opera em primeiro lugar ela opera de modo antecipado depois ela conduz os detalhes e encaixa faz com que os detalhes se encaixem em terceiro lugar a confirmação da providência capítulo 26 versículo de número 32 está escrito assim finalizando esse bloco narrativo portanto Lucas finaliza assim então Agripa se dirigiu a festa a festa a festa e disse este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César a confirmação da providência irmãos prestem atenção nisso capítulo 23 versículo 11 o senhor senhor jesus ao lado de paulo encorajando paulo tem uma promessa paulo roma passam-se dois anos um pouco mais de dois anos paulo no primeiro momento sobre o governo de félix depois de festo festo recebe uma visita inesperada do rei agripa a irmão de berenice aliás está acompanhada da sua irmã berenice e é interessante irmãos olha só nesse bloco nesse bloco que paulo foi preso em jerusalém paulo deu testemunho para os seus irmãos para os judeus de um modo poderoso com detalhes fazendo uma narração da história da redenção chegando a jesus cristo e confrontando os judeus paulo dá testemunho a claudio lícias lícias e os seus soldados paulo chega em cesareia dá testemunho para félix e sua esposa drusila paulo dá testemunho para festo agora chega o rei agripa com berenice e o que acontece paulo dá testemunho igualmente e não é só contar a história não irmãos paulo confronta paulo olha nos olhos e se dirige com poder e ousadia intrepidez aqueles seus ouvintes e todos eles as autoridades cláudio félix festo e agripa sabem que não existem provas para condenar paulo e manter paulo preso sabem que o que está acontecendo com paulo é injusto e para finalizar portanto este bloco narrativo agripa escuta paulo e ele fala se este homem não tivesse apelado para césar bem que ele poderia ser solto o que ele está dizendo ele reconhece irmãos que o pedido de paulo que ganha um caráter formal e legal não pode ser revogado porque seria uma grande afronta ao imperador se um daqueles homens agora no exercício da sua função avaliasse ou reavaliasse tudo o que foi feito até agora e como eles ignoraram a situação de paulo e dissesse vamos soltar paulo e isso chegasse até roma e o imperador soubesse que eles haviam violado aquilo que tinha sido prescrito numa formalidade de uma reivindicação de um cidadão romano por certo o imperador não ia ficar nada satisfeito ele então escuta paulo paulo dá testemunho e diz e o confronta e fala assim agripa eu sei que você bem crê nos profetas paulo estabelece uma linha de argumentação sistematizada lógica que ao final agripa está assim convencido intelectualmente de que aquilo é verdade de que aquilo procede ele chega a falar assim por pouco paulo me persuades a ser cristão paulo diz não por pouco não por muito não é uma questão que está no seu governo na sua ação de decisão ou de escolha está na esfera da ação de Deus não é por você é porque Deus não quis que assim acontecesse com você agripa ele então termina e diz bem que este homem poderia ser solto e por que isso acontece assim irmãos é porque existe um projeto maior que está sendo desenrolado porque existe um projeto que está acima daquilo que os homens podem fazer que é o projeto de Deus de que paulo vá para a cidade de roma porque o desejo de paulo já há muito está debaixo da vontade de deus pregar o evangelho em roma é projeto de deus e essas coisas serão executadas essas coisas serão cumpridas às vezes irmãos o sofrimento chega situações embaraçosas acontecem conosco e nós não conseguimos tirar proveito daquilo que está acontecendo nós pensamos que aquelas coisas é uma demonstração de desamor de deus de falta de cuidado de deus mas se nós aprendemos a ler as escrituras e a perceber nas entrelinhas como essas mãos estão agindo nós vamos perceber que há uma sublimidade naquilo que foi planejado por deus nós vamos parar irmãos de nos queixar nós vamos parar irmãos de murmurar nós vamos cumprir os planos de deus porque sabemos que em momento nenhum deus perdeu o controle da situação ele está agindo para tornar o seu nome conhecido o que está sendo feito portanto aqui como nós temos visto é a providência de deus confirmando aquilo que deus já falou paulo você vai para roma é lá que você vai pregar embora já tenha passado mais de dois anos mas chegou o momento disso dessa situação ou desse projeto se concretizar hashtag roma paulo partiu é o capítulo 27 vem para falar desse contexto e eu caminho para a conclusão irmãos sabe por que que essas coisas estão acontecendo é porque quando o nosso coração está conectado com a vontade de deus as coisas vão se delineando de uma forma que você percebe o quão maravilhoso é o nosso redentor é porque tantas vezes nós temos uma visão parcial uma visão ofuscada pelo nosso pecado e as vezes por conta das nossas predileções o que está acontecendo aqui é que paulo além do seu desejo paulo tem uma compreensão muito apurada do que é a missão evangelística de pregar o evangelho ele disse na sua carta aos romanos escrevendo para esta igreja ou para a igreja em Roma ele diz o seguinte olha pois eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros tanto a sábios quanto a ignorantes por isso quanto está em mim estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma sabe qual é o nosso problema é que nós não nos sentimos devedores do evangelho àqueles que ainda não ouviram nós pensamos que pregar o evangelho para os outros é um favor paulo compreendia de outro modo ele diz eu sou devedor eu estou pronto a pregar o evangelho em Roma eu não me envergonho do poder de Deus e por conta disso e por conta da sublimidade do plano de Deus paulo vai pregar o evangelho na cidade de Roma como a providência de Deus atua nós vimos a antecipação da providência Deus antecipa para nos proteger para cuidar de nós como que essa providência atua nós vimos a condução da providência ela está conduzindo todas as coisas os atos bons os atos não tão bons assim dos homens todas as coisas as coisas extraordinárias e as ordinárias também os meios legais Deus utiliza tudo isso para fazer com que os seus planos aconteçam como que a providência de Deus está atuando confirmando aquilo que Deus já disse lá atrás um homem que acreditava em Deus fez uma viagem de avião e um dos motores a aeronave deu deu pane deu defeito e o piloto teve que aterrissar uma uma manobra forçada e arriscada no oceano e a tripulação foi toda ou quase toda dizimada exceto o homem que acreditava em Deus ele agarrou-se nos destroços e depois de algum tempo a deriva no vento que soprava de um lado para o outro ele chegou a uma ilha deserta em que não havia nenhum habitante ali ele passou com muito esforço com muita dificuldade a comer peixes ervas e temendo que os animais pudessem atacá-lo ele criou uma palhoça e pensou que agora definitivamente ele teria segurança que ele estaria ali são e salvo um dia ele saiu para pescar e fez uma pescaria farta e voltava com muitos peixes quando ele então avistou a sua cabana incendiada e sendo consumida pelo fogo e aquele homem para então esbraveja reclama resmunga fala Deus o senhor não teve compaixão de mim Deus nem mesmo neste lugar o senhor não decide me preservar e cuidar de mim a segurança que eu tinha foi destruída por que Deus e enquanto assim ele procedia ele sente uma mão tocar em seus ombros e uma voz dizendo vamos rapaz e ele olha e atrás de si está um soldado da marinha com o uniforme da marinha e ele pergunta como vocês descobriram que eu estava aqui e o soldado disse nós vimos os sinais da fumaça como um pedido de socorro e viemos para salvá-lo e levar para sua casa as vezes irmãos nós olhamos e pensamos Deus nos importa Deus não se lembra de mim Deus não tem compaixão de mim mas até mesmo aquilo que nós pensamos que estamos perdendo nós estamos na verdade é ganhando é Deus agindo é Deus agindo é Deus fazendo o bem é Deus dirigindo a história é Deus conduzindo as coisas para que tenhamos condição de chegar lá onde de outro modo não chegaríamos não murmure não reclame fique sensível coloque os seus ouvidos atentos ou estejam atentos para ouvir o que Deus está falando e não feche os seus olhos para as realidades por mais sombrias que elas sejam Deus está agindo graciosamente para fazer algo bom algo maravilhoso eu convido você a ficar em pé preste atenção no que Deus está fazendo na sua vida preste atenção no que Deus está fazendo na sua casa preste atenção no que Deus está fazendo no seu trabalho Deus está agindo e você precisa entender o que Ele quer fazer por meio da sua vida fique atento esteja à disposição de Deus e veja o que Deus fará por meio da sua vida e por meio da sua família Deus bendito nós te adoramos Pai amado pode ser que nessa manhã irmãos meus irmãs minhas vieram aqui nessa manhã e às vezes se encontram confusos confusas por conta de situações embaraçosas talvez não estão verbalizando uma murmuração mas lá no fundo do coração o coração está decepcionado o coração tem elaborado sentenças e eu quero te pedir nessa manhã Deus em nome de Jesus atue na mente atue no coração dê clareza daquilo que tu estás fazendo Senhor permita que a nossa vida esteja inteiramente disponível para a atuação poderosa do Senhor talvez a mudança do setor de um trabalho que a pessoa por hora esteja decepcionada talvez o rebaixamento de um cargo seja um plano do Senhor que a pessoa ainda não consegue compreender por favor Senhor faça com que tenhamos condição de ver o que é maior do que aquilo que conseguimos ver e assim Pai a nossa vida seja um instrumento precioso nas tuas mãos nós te pedimos isso aquiete o coração do teu rebanho aquiete o coração da tua igreja e leva-nos ó Deus para outros patamares da expansão do reino do Senhor nosso Deus nós te pedimos isso em nome do nosso amado salvador Jesus Cristo no nome de quem oramos e que agora